salve salve galera salve salve nação rubro-negra chegando com mais esse vídeo aqui no canal Bruno Castanha falando né dentro do Flamengo falando da situação de Arrascaeta Flamengo que vai jogar amanhã né na Copa do Brasil primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Paranaense não vai contar né com Arrascaeta como também não conta com Bruno Henrique e Davi Luiz todos ainda se recuperando né de problemas musculares o Davi Luiz e o Bruno Henrique já estão treinando o Arrascaeta ainda não tá só na parte da academia ainda não foi pro campo e a gente vai falar porque que o Flamengo tá preocupado né com essa situação do Arrascaeta né primeiro pedindo quem for a primeira vez aqui no canal para se inscrever aqui no nosso canal ativar o sininho de notificações deixar o seu like no vídeo compartilhar também o vídeo com seus amigos rubro-negros lembrando que amanhã na hora né 4 e 40 da tarde tem o nosso pré-jogo da decisão aí da semifinal entre Atlético Paranaense e Flamengo tá bom né a equipe viajou o Pedro a boa notícia que o Pedro né centroavante tinha levado uma pancada no joelho no jogo na semana passada tá recuperado viaja né para para ficar à disposição né do 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 Renato Gaúcho o time né deve ter apenas duas mudanças o Isla deve voltar lateral direito Rodrigo Caio volta na zaga ao lado do Bruno Viano o restante do time deve ser o mesmo né que jogou agora contra Cuiabá Diego Alves aí sim Isla Rodrigo Caio Léo Pereira Felipe Luiz Arão Thiago Maia Andréas mas tem que ser adiantado Everton Ribeiro Michael e Gabigol deve ser o time do Flamengo para enfrentar o Atlético Paranaense e por que que preocupa então o Arrascaeta vamos lá é o Arrascaeta com esse problema muscular desde que ele voltou né da seleção Uruguai se machucou não chegou nem a jogar se machucou na no né no no treino e acabou não se machucou no jogo né mas machucou e acabou né sendo cortado né da da seleção Uruguai foi no jogo e até agora para se recuperando para mim não tem o jogo de volta na semana que vem dia 27 do Atlético Paranaense tenta ainda né ter o Arrascaeta e o Bruno Henrique nesse jogo da Vila Luiz não pode jogar a Copa do Brasil né e depois logo no sábado dia 31 dia 30 desculpa dia 30 tem o Atlético Mineiro né um jogo que pode ser aí né fundamental é fundamental né na disputa do campeonato brasileiro e o Flamengo corre contra o tempo para ter esses jogadores nesse jogo decisivo contra o Atlético mas não sabe se vai ser possível se o Arrascaeta vai voltar só que o que preocupa mais o Flamengo em novembro agora tem a data FIFA tem a data FIFA última do ano o Marcos Braz foi até a CBF discutir algumas situações lá com a CBF calendário né questão da arbitragem também prejudicou muito Flamengo no último jogo e falar também sobre as convocações de jogadores da seleção brasileira e o Tite e a CBF conversam lá é muito provável que não convoquem jogadores que atuem no Brasil caso do Everton Ribeiro e do Gabigol né ambos do Flamengo não seriam convocados o Brasil já tá aí classificado praticamente né na na para a Copa do Mundo lidera com folga aí a as eliminatórias mas o Uruguai não e aí esse é o maior problema o Uruguai ele tem um jogo tem quinto colocado ele tá na quinta posição hoje né ele joga contra a Argentina no dia 11 de novembro tá e a segunda rodada das eliminatórias agora vão ser só duas rodadas dia 16 né de novembro a Uruguai vai visitar a Bolívia na altitude da Bolívia e por que que preocupa das últimas duas vezes que o Arrasca teve na seleção ele voltou machucado e esse segundo jogo que até na altitude contra a Bolívia 11 dias antes né 11 dias da final da Libertadores marcada para o dia 27 de novembro final contra o Palmeiras então o Flamengo tá hoje numa situação que ao mesmo tempo que quer recuperar o jogador porque tem esses jogos decisivos contra o Atlético Paranaense e depois contra o Atlético Mineiro também tem essa questão que preocupa por causa das eliminatórias do Uruguai né o Chile também tem a questão do Isla mas o Isla né tem a questão do Mateuzinho também para muita gente Mateuzinho já seria né o titular mas para o Arrascaeta não para o Arrascaeta não tem né um jogador que possa substituir ele é fundamental é um dos melhores jogadores do time então o Flamengo tem sim esse receio porque ele vai jogar e né mais algum problema não teria tempo lá para se recuperar então é que que o Flamengo faz agora né tenta estender esse processo que é justamente para poder se recuperar totalmente e não correr risco nenhum na próxima convocação ou de repente também tem esses jogos decisivos que precisa do Arrascaeta nesses jogos contra o Atlético Atlético Mineiro Atlético Paranaense tem um jogo de ida nesse Flamengo conseguir um bom resultado lá amanhã a situação pode ficar mais tranquila né para o jogo de volta então pega muito essa questão a preocupação é grande referente não só a diretoria comissão técnico do Flamengo mas também os torcedores né que estão muito preocupados com isso porque são apenas 11 dias né que separam a eliminatória da 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 final da Libertadores e como eu falei o Uruguai na situação que tá o que colocado repescagem hoje né ele precisa ficar entre os quatro para conseguir direto para a Copa do Mundo e o Arrascaeta é peça fundamental né você vir agora acho que tu não jogou agora essa rodada e o Uruguai aí né não conseguiu vencer tomou um chocolate do Brasil né também hoje é uma peça importante sim lembrando que na outra primeira data FIFA e dos três jogos ele fez três gols né então vinha bem ali o Tavares escalando o Arrascaeta então preocupa bastante tá saindo também aí os ingressos né mudando de assunto para a semifinal da Copa do Brasil tá os valores você tá no site lá já está disponível e para o Fla-Flu de sábado também tá à venda torcida mista então Flamengo pode comprar o ingresso para o setor norte o Fluminense comprar para o setor sul tá liberado aquele mesmo esquema com as duas doses da vacina e tomou só a primeira dose tem que fazer o exame lá e dá negativo também para poder estar né não está então é isso amanhã convidando vocês para estarem com a gente né no no pré-jogo a gente vai falar com muito mais detalhes vamos analisar taticamente também esse confronto contra o Atlético Paranaense e claro trazendo sempre mais informações para vocês torcendo muito para a recuperação né do Arrascaeta para ele volta jogar Bruno Henrique bem provável de voltar na semana que vem contra o Atlético Paranaense pode ficar à disposição e o Davi Luiz ainda é muito difícil de jogar contra o Fluminense mas deve ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro tá bom galera vamos torcer aí que o Arrascaeta é peça fundamental para o nosso trabalho para o esquema do Renato também valeu galera então se inscreve no canal e ative o sininho notificações deixe seu like fortalece a gente e tamo junto saudações